E aí galera do canal, tudo bem com vocês aqui ó, mais um pacotinho chegou, vou confessar, os pacotes estão demorando demais pra chegar né, por conta do coronavírus aí, então pessoal, tá reduzido mesmo aí os pacotes aí, os unboxing no canal e as vendas né, consequentemente caíram aí, o intuito do canal é incentivar você a importar pra você estar revendendo, ganhando essa grana aqui no Brasil, mas com essa queda, tá chegando poucos pacotes, as vendas caíram e pessoal, eu descobri outras formas de estar ganhando dinheiro e vocês podem estar vendo aqui ó, essa aqui ó, esse aqui foi meu faturamento esse mês aqui ó pessoal, na Hotmart tá pessoal, e eu fiz um curso pessoal, que é do Alex Vargas, que é o Fórmula de Negócio Online, que pegou, me pegou do zero assim pessoal, ele pega a gente do zero, ensina todos os passos, como você criar vídeos, como você anunciar, como você editar, ele pega na sua mão do zero pessoal, e te ensina a ganhar dinheiro, e é o que eu tô fazendo, e esse mês eu faturei isso aqui, sem tá revendendo produtos da China né pessoal, então como o canal é pra ajudar vocês, então eu indico você, tá comprando esse curso aqui pessoal, compra esse curso aqui ó, faça aí o curso, você vai aprender a ganhar dinheiro online, não precisar tá trabalhando em um canto, você vai ganhar sua grana aí na sua casa, tá pessoal, é mais uma forma, depois eu vou fazer um vídeo, é, explicando como que eu tô ganhando essa grana aí, né, de forma fácil, mas se você puder comprar esse curso aí, vou deixar na descrição tá, compra esse curso, faça as aulas, é bem simples, ele pega você do zero, você não precisa ser o top aí, entender nada de informática, ele vai te ensinar passo a passo, e é só você fazer o que ele ensina, que você vai tá ganhando essa grana tá pessoal, vamos deixar de blá blá blá, vamos para o unboxing aqui, desse pacote, pessoal esse pacote aqui ó, é um produtinho, que eu comprei pra tá fazendo em mim mesmo tá, que é o derma roller, na verdade, esse aqui é o derma pen, antes eu fazia o derma roller, que é essa, essa, esse aparelhinho aqui cheio de agulhinha, que eu utilizei no meu rosto tá pessoal, tem muito, tem bastante vídeos aí no YouTube aí, ensinando como é que faz tá, aqui nesse daqui, eu não vou ensinar como que faz, eu vou mostrar algumas fotos tá, daqui do produto, como você importa da China, vou deixar o link aí na descrição também, você tá importando ele, bem mais barato, aqui no Mercado Livre, eu encontrei ele de R$260,00, e eu comprei ele por R$80,00 no AliExpress, e o link tá na descrição pra você comprar o seu também, você que tem salão, você que quer fazer em você próprio aí, tá aí, e pessoal, vamos lá para o unboxing, eu vou abrir aqui devagarinho, né, vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro, se chegou direitinho, se não chegou também, vocês já vão ver aí, ó, mas veio bem, veio bem aí, ó, embalado, plástico bolha, aqui, ó, pacotinho, deixa eu jogar pra lá, olha só, já veio uma sacolinha bem bonitinha aqui, já gostei, hum, rosinha, adoro, olha aí, né, bonitinho, isso aí pra você tá revendendo também, também é um, é um ótimo produto pra tá revendendo, as minas pira, eu comprei pra mim mesmo, vou fazer em mim, tá, vamos lá, aqui na caixinha já veio aqui esse manualzinho aqui, bonitinho, explicando tudo, tudo, vamos lá, veio o que, veio duas agulhas, qual, ah, veio duas agulhas com 12 agulhas, né, veio dois pacotinhos, veio o que, um carregador, veio o cabinho pra tá carregando, e o dermapen, né, que é o principal, vamos lá, aqui, vamos abrir aqui pra gente ver, o que que é esse dermapen? Pessoal, como eu mostrei aqui nesse outro, ó, você, esse aqui eu usava, você passa aqui, ó, e as agulhinhas vão furando, né, fazendo as micro lesões no seu rosto, pra quê? Pra tá melhorando aí, marca de espinhas, manchas, é, renovando a sua pele, rejuvenescendo, linha de expressão, e esse produtinho aqui, ele faz aquele mesmo serviço, só que automático, automático, só isso, ele vai fazer automático, tá, pessoal? Ó, aqui, ó, você já pode ver aqui, ó, você vai pegar o carregadorzinho, você vai botar pra carregar, né, deixa eu tirar aqui do carregador, vou tentar ligar aqui, nessa entrada USB, pra ver se ela já começa a carregar, vai fazer o carregamento, olha, pronto, e ele tem o que? Três velocidades, segura e desliga, então, pessoal, olha aqui, ó, aqui, resumindo, vamos pegar aqui, ó, lembrando que cada agulha é para cada pessoa, tá, pessoal? Aqui, a agulhinha, ó, você vai ver aqui, ó, pessoal, que ela tem 12 agulhas, o que que essas agulhas vão fazer? Esse motorzinho, eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá? Vou colocar, ó, você vai colocar a sua aí, ó, aí você vai fazer o encaixe aqui, ó, encaixou, prontinho, ó, então, resumindo, pessoal, ele faz o mesmo serviço do outro, ele vai ter essas 12 agulhas, aqui, pessoal, ó, ao contrário desse aqui, ó, vocês podem ver que é de 1mm, né, já o tamanho das agulhas, aqui você vai poder regular, ó, você vai vendo aqui, ó, você vai fazendo a regulagem, ó, de quantos milímetros você quer, ó, viu? Aqui você vai escolhendo o tamanho das agulhas que você quer, é, é mais bacana, ó, como é que eu sei, ó, aqui é a marcação, eu quero de 0,25, ó, marca aqui, ó, não, eu quero de 1, ó, é o mesmo daquele lá meu, ah, não, eu quero de 1,5, eu quero de 2, eu quero de 2, ó, você vai até o final, então, pessoal, resumindo aqui, ó, ó, esse aqui já vem completinho com várias, é, tamanhos, né, aí, ó, resumindo as 12 agulhinhas, você clica aqui, ó, vamos tentar aqui, ó, ó, o que que ela faz? Ela é bem rápido, vai subindo e descendo, é tão rápido que você nem consegue, é, perceber, vamos tentar diminuir a velocidade, ela tem 4 velocidades, ó, rápido, 1, 2, 3, 4, que é mais devagar, aí você segurando, ela desliga, mas esse é o funcionamento, pessoal, olha só, olha aqui as fotos, vou colocar aqui as fotos, as minhas fotos que eu fiz, tá, pessoal, é, de quando eu fiz com o aparelhinho, tá? Então, é isso aí, pessoal, vocês podem ver que ficou bem, bem, vai passando as fotos, você vai ver que ficou bem judiado aí, mas com o tempo, ela já vai melhorando, menos de, acho que demorou uns 4 dias, tá, uns 4 dias aí que eu fiz, e ela já estava renovando a minha pele. Então, pessoal, o unboxing de hoje foi esse, para mostrar sobre esse produto, para que ele serve? Serve para marca de espinhas, de mancha na pele, linhas de expressão, ele serve para um monte de coisa aí, para você passar ele antes, no seu, onde tem a barba, e depois passar o minoxidil, ele também serve. Então, esse aqui é o Dermapen, o vídeo era um unboxing, e vou deixar o link para você estar importando o seu, para você não pagar caro aqui no Brasil, e a outra forma de ganho aí que eu coloquei para vocês aí, pessoal, dá uma olhada aí, vou deixar o e-books aí, de como eu faturei essa grana aí, tá, você dá uma olhada nesse e-books aí, eu vou deixar o link na descrição, você vê o e-book de como eu fiz para ganhar esses 8 mil reais aí, nesse mês passado, e você dá uma analisada, vê se vale a pena, se você quer ganhar essa grana, e você compra o pacote aí, o custo, tá? Então, um forte abraço a todos, conforme for chegando produtos aqui nessa quarentena, eu vou estar fazendo os unboxing, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, pessoal, qualquer dúvida, fala comigo aí, vou deixar meus contatos na descrição. Tchau, 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 e até mais!